O Tanto Salgueiro é agora o campeão do grupo especial das escolas de samba do Rio de Janeiro. Essas são imagens da quadra da escola de samba, o salgueiro que teve como enredo o tambor. E essa é a festa da quadra do salgueiro. Foi a segunda escola de samba a se apresentar, teve Sabrina Sato, Eri Johnson, Carlinhos Brown, entre os destaques, o salgueiro que foi vice-campeão em 2008. E a segunda escola a desfilar na segunda-feira. A rainha da bateria foi Viviane Araújo. Vamos à quadra então nessa pucaí, Ana Paula Campos. Olha só quanta emoção. O Quinho, intérprete do salgueiro, abraçado ao Moisés Santiago, que é um dos intérpretes do samba do salgueiro, ou melhor, um dos compositores do samba do salgueiro. Eles já estavam aqui até brigando aqui, acompanhando a apuração. Vou tentar aqui falar com eles, mas eu acho que não vai dar para falar não, só dá para gritar e comemorar. É o samba campeão de 2009. É o samba campeão de 2009. É o samba campeão de 2009. Sofremos muito e agora chegou a nossa hora. Disparadamente, novamente, salgueiro campeão. Merecíamos isso e aí está, com margem de diferença de voto. Se é indiscutível, o salgueiro volta a repetir. Indiscutivelmente, campeão de fato e de direito.